Boa noite, eu sou a Mariana Lima e em nome dos Comitês de Organização, Programação e Científico do 16º Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, o KM Brasil 2021, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de setembro, eu agradeço a presença de vocês e passo a palavra ao coordenador do Comitê Científico do evento, o professor doutor Marcos Gaspar, e o vice-presidente da SBGC, professor doutor Fábio Câmara, que fará uma apresentação dos temas científicos para submissão de artigos. Bom, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos, agradeço a vocês pela participação nesse nosso webinar, oficialmente aqui apresentando o professor Marcos Gaspar, professor doutor Marcos Gaspar, que coordenará nesse ano o Comitê Científico. No ano passado eu fiz essa função e esse ano com muito orgulho que eu passo aqui para ele, agradecendo também o aceite do convite em trabalhar conosco nesse ano. Ele já trabalhou no ano passado bastante, apoiando nossos trabalhos aqui. Obrigado, professor Gaspar, passo então a palavra para você. Obrigado, professor Fábio Câmara. Foi um prazer e continua sendo, né? Aceitei de pronto o convite que foi feito pela presidência e diretoria da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento para continuar levando essa nossa bandeira da gestão do conhecimento no Brasil adiante, né? Espalhando sementes ao vento. Então, sem dúvida, é um desafio e tanto participar da elaboração, né? E depois da operacionalização de um evento do porte do KM Brasil, mas é um daqueles desafios que a gente encara com prazer na vida, em função de ver o produto final que é entregue, né? A qualidade elevada e, principalmente, continuar mantendo esse fórum tão privilegiado de pesquisadores e profissionais em gestão do conhecimento atuantes aqui no nosso país e também alguns profissionais convidados, né? Estrangeiros, como é comum em toda a edição do KM Brasil e esse ano não será diferente. Então, agradeço a todos aqui também pela presença, né? Pra comporem esse quadro dessa nossa apresentação, que ficará disponível depois no canal do YouTube do SBGC, para que outras pessoas, outros interessados, né? Também tenham contato com os conteúdos que nós vamos conversar aqui hoje, principalmente voltados à trilha científica do KM Brasil. Pois bem, professor Fábio, repasso a palavra aqui e vou disponibilizar a abertura, né? Da nossa apresentação. Obrigado. Bom, vamos dividir aqui a apresentação. Eu vou fazer essa abertura inicial, depois o professor Gaspar vai falar dos trabalhos científicos na nossa agenda. Aqui, professor. Isso, a gente vai falar um pouco do KM, o professor Gaspar depois vai falar dos trabalhos científicos, eu comentarei aqui do prêmio de tese e dissertações e o professor Gaspar encerrará com as sessões científicas. Por favor, professor. Bom, a SBGC, ela, desde 2001, ela foi criada em 2001, esse ano está fazendo 20 anos, ela nasceu com esse propósito aqui, a missão da entidade, ela envolve não só a academia, mas também o terceiro setor, organizações públicas, privadas e todos os interessados em gestão do conhecimento. Então, esse slide apresenta aqui a nossa missão. Por favor, professor. O KM Brasil, a gente começou em 2001 com um encontro, e só em 2002 que começou o KM Brasil. Brasil, ele, a partir de 2002, era um evento anual, e aí depois passou a ser bianual e desde o ano passado retornou a ser anual. Então, esse é o segundo ano do KM voltar a ser anual. É o maior evento de gestão do conhecimento, sempre foi, desde aquela época, em 2002, e sempre teve participantes, palestrantes de relevância nacional, internacional, profissionais, apresentação de casos, de trabalhos científicos. Então, esse sempre foi o produto do KM e esperamos continuar sendo dessa forma. Nós temos na SBGC um conselho deliberativo, composto por esse quadro que vocês visualizam, e a diretoria atual, que assumiu esse ano, acho que no próximo, por favor, a diretoria atual, a gestão nesse BN, 21-22, com o Fernando na presidência, eu estou na vice-presidência, o Rafael na diretoria administrativa e financeira, a Elisandra como diretora secretária, e a Mariana, que além de assessora da diretoria executiva, esse ano assumiu a coordenação geral do KM Brasil. A Mariana, que está presente desde o KM 2004, né, Mariana, acho, desde 2004, com a ampla experiência, não só na SBGC, mas lidando com esse evento também. O nosso tema, esse ano, é os 20 anos de KM Brasil. Brasil, e nós selecionamos três palavras, é difícil encontrar três palavras que representem, mas destacamos essas três aí, colaboração, transformação e inovação. Então, essa é a temática desse nosso congresso. É um evento que vai continuar sendo online, transmitido ao vivo, em ambiente virtual, com o apoio institucional da Uninove, que desde o ano passado nos ajudou a colocar o KM no ar. É aqui o site do evento, eu gostaria que vocês conhecessem melhor, um pouco mais aprofundadamente, as informações que nós temos lá. Então, conforme falamos, desde 2002, só que ele foi realizado 16 vezes. Aliás, será a 16ª edição do KM, em função de ter, no momento anterior, sendo bianual. Vai ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Todavia, como no ano passado, nós teremos alguns encontros, como esse, por exemplo, alguns encontros pré-KM. A gente vai falar aqui sobre os temas científicos, a trilha científica, terão outros eventos com outras temáticas que fazem parte do evento principal. Então, para chamadas científicas, a chamada de casos de trabalhos científicos, nós temos uma ferramenta a qual você vai, ao acessar esse site que nós estamos mostrando, você vai ter uma aba específica para a chamada de trabalhos científicos, que é da trilha acadêmica. Depois eu vou falar da trilha de teses e dissertações, do prêmio de teses e dissertações. Então, você vai clicar lá em submeter artigo e aí acessar o edital para submissão. Eu vou passar a palavra para o professor Gaspar, explicar melhor, a partir daqui, esse processo. Obrigado, professor Fábio. Então, queridos e queridas que nos escutam, quando você entra na página do KM Brasil, lá em cima no menu você tem a opção chamadas, e ao abrir, ao clicar a opção chamadas, chamada de trabalhos científicos. E eu gostaria de convidá-los a prestar atenção nessa subpágina específica da chamada de trabalhos científicos, que aqui você tem tanto a possibilidade de ter acesso, fazer o download do edital para submissão dos trabalhos científicos, quanto também fazer download do modelo, do template, utilizado oficialmente no KM Brasil, para a elaboração do trabalho científico a ser submetido. À esquerda, você tem ali a opção de submeter artigo. Naquele botão, uma vez clicado, você é direcionado para a página da Doite, que é uma parceira nossa, da SBGC e do KM Brasil, como plataforma de recebimento e gestão de trabalhos científicos e também de outras frentes desenvolvidas durante o evento KM Brasil. Então, só para a gente entender algumas das principais características do edital de submissão, o prazo de submissão de trabalhos, deadline no dia 20 de junho, serão avaliados apenas os trabalhos que forem submetidos em consonância com as normas, os regulamentos, os guidelines, que são indicados no modelo disponibilizado e também indicados no edital de submissão de trabalhos científicos. Cada autor poderá submeter até cinco trabalhos e os trabalhos deverão indicar as áreas temáticas da trilha dos temas científicos que nós veremos daqui a pouco. O autor responsável pela submissão, ele deverá certificar-se de que está cadastrado no sistema de dados e também os dados dos outros coautores de determinado artigo a ser submetido. E o tamanho do arquivo não deve exceder seis megabytes, mas acho bastante confortável para qualquer tipo de trabalho que seja submetido, mesmo aqueles que contenham, porventura, imagens um pouco mais pesadas em termos de espaço de memória. Então, os trabalhos não devem possuir, sob hipótese alguma, a identificação do autor ou dos autores no momento da submissão. Qualquer trabalho que tenha, seja possível identificar a autoria, ainda de forma explícita no próprio texto do arquivo Word ou de forma velada naquele campo de propriedades avançadas do Word, ele vai ser excluído sumariamente. Isso serve como conduta esperada numa revisão às cegas por pares, que é muito comum na nossa área científica. Então, somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografias adequadas. Eu me lembro do ano passado de ter desclassificado um trabalho porque não parecia a versão final, talvez foi um erro de submissão dos autores, ou um descuido, uma falta de zelo mesmo, em relação ao conteúdo do trabalho, e ele acabou sendo desclassificado por este critério. Poderão ser submetidos trabalhos em português, inglês ou espanhol, até pela pluralidade que nós buscamos para o evento do KM Brasil. Então, para que os trabalhos que forem aprovados sejam também inseridos e façam parte dos anais do Congresso KM Brasil 2021, é mandatório que pelo menos um autor se inscreva no evento e, dessa forma, com o vínculo da inscrição, ele exista oficialmente e represente o trabalho aprovado para que ele venha a compor os anais do evento. Então, todos os trabalhos aprovados, inscritos e apresentados no evento, para aqueles que forem convidados para a categoria de apresentação oral, eles serão publicados nos anais do Congresso KM Brasil 2021, totalmente disponibilizado a posteriori em formato digital e já com um SSN PROS próprio para divulgação mais ampla dos conteúdos dos anais do KM Brasil. Bom, este slide é importante, chama a atenção de nós todos, pesquisadores em gestão do conhecimento, porque ele traz o conjunto de temas que compõem a trilha acadêmico-científico do KM Brasil. Então, vocês visualizam aí que nós temos dez temas diferentes e que aí, de forma resumida, neste slide eu deixei somente os títulos, o nome dos temas para vocês visualizarem. Mas, a grosso modo, é possível entender que sempre com o pano de fundo em gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento tangencia nesses diferentes temas uma série de outros aspectos, uma série de outros temas, até de outras disciplinas, que compõem a possibilidade de elaboração de trabalhos científicos para a submissão ao KM Brasil. Então, a gente está falando de inovação, de estratégia em organizações, de sustentabilidade de negócios e de organizações, também falando aí de ativos intangíveis, capital humano, muito relacionados naturalmente à gestão do conhecimento. Ainda, no tema quatro, redes sociais, questões ligadas a ensino, aprendizagem, aprendizagem individual, coletiva, organizacional. Também no tema cinco, de maneira mais explícita, práticas e tecnologias voltadas à gestão do conhecimento. No tema seis, novos saberes e abordagens interdisciplinares, mais outras, que não estas mais explicitamente trabalhadas em cada um dos temas, dos outros temas, além do tema seis. E aqui é bem interessante que fica um convite até para trabalhos que interseccionem ou busquem interseccionar a gestão do conhecimento com temas até mais fronteiriços e mais recentes. O tema sete, transformação digital e os desafios que a transformação digital impõe à gestão do conhecimento para profissionais e para as organizações. O tema oito, cidades inteligentes e sustentáveis. O tema nove, tecnologia da informação inteligente e gestão do conhecimento. E o tema dez, que não existia no KM Brasil de 2020, mas foi incorporado e faz parte do conjunto de temas dessa edição de 2021, que é voltado ao empreendedorismo digital e gestão do conhecimento. Nós não vamos aqui explodir cada um desses temas em termos dos tópicos que compõem cada um deles, porque seria um exercício cansativo e isso está disponível e com fácil acesso no edital de convocação da chamada de trabalhos científicos. Mas eu gostaria, não obstante, de sinalizar para todos vocês, para a nossa comunidade de gestão do conhecimento, indicar uma leitura atenta do edital de convocação de trabalhos científicos, porque nele você consegue visualizar os tópicos de cada tema e, sim, há algumas intersecções entre tópicos de diferentes temas que estão aí listados de um a dez. Não obstante, vai do sentimento dos autores de trabalhos científicos entender qual é o tema que apresenta a maior aderência com o conteúdo do trabalho científico que ele pretende submeter ao nosso congresso nesse ano, na edição de 2021. Então, mesmo que a dica é, mesmo que o título do tema, a princípio, não pareça dos mais aderentes, eu lhe convido a uma leitura atenta no edital de submissão, porque pode ser que alguns dos tópicos, alguns dos itens que compõem determinado, desperte seu interesse em termos da possibilidade de submissão para aquele determinado tema. É claro que nós não temos aqui a pretensão, como o Comitê Científico do KM Brasil, nós não temos a pretensão de, como acontece em eventos mais plurais, de nós nos preocuparmos com a distribuição de submissões dentre os diferentes temas. Nós somos uma comunidade grande, em termos de coração, de vontade, mas relativamente pequena, em função das especificidades do nosso tema, que é voltado à gestão do conhecimento. Então, como palavra final desse slide, no qual nós enxergamos os temas, o KM Brasil, a SBGC e o KM Brasil estão de braços abertos para todos os interessados em submeter artigos científicos e não se preocupem exatamente em... Ah, será que este... O que eu quero dizer, de maneira mais direta? Ah, será que esse tema aqui é mais concorrido do que o outro? Ah, vou mandar no outro. Não precisa ter esse tipo de preocupação. Estamos de braços abertos para receber todas as submissões, proceder às avaliações necessárias e, efetivamente, eleger os trabalhos com maior qualidade para compor a edição deste ano de 2021 do KM Brasil. Indo um pouco adiante, aqui é uma parte um pouco mais burocrática, mas eu gostaria só de, ao menos, expor para vocês este conteúdo do slide que vocês enxergam e os próximos também está presente e disponível no edital de chamada de trabalhos científicos. Quando vocês entrarem na página e efetuarem o download do modelo, do arquivo modelo, para a elaboração do trabalho a ser submetido, o próprio arquivo modelo, ele já respeita todas essas regrinhas burocráticas e, se você proceder a um copiar e colar, com cuidado, o colar especial, texto não formatado lá no Word, você, muito provavelmente, já estará respeitando todos esses itens burocráticos mais necessários para que nós possamos criar um padrão de identidade visual em todos os trabalhos, para que os trabalhos aprovados, padronizados, componham com identidade visual os anais do nosso congresso nesta edição. Então, uma folha A4, aí vem a indicação das margens, bem comuns essas indicações, em outros congressos também, o cabeçalho e etc. aqui sobre a configuração dos textos, então, qual é a configuração da fonte, Times in Roman, 12, espaçamento simples, e isso faz bastante diferença para fazer caber, muitas vezes, uma quantidade que foi produzida para compor um trabalho científico nessas 10 até 16 páginas, já incluindo as referências bibliográficas ao final. O que nós esperamos, em termos de estrutura de trabalho, ao recebermos trabalhos científicos, candidatos à aprovação para o KM Brasil 2021? Nós esperamos, pelo menos, essa estrutura mínima. Tem mais uma parte no próximo slide. Então, o título do trabalho, o resumo, tem uma regrinha lá para a quantidade de palavras máxima no resumo, a gente já vai dar uma olhadinha no arquivo modelo, no arquivo template, palavra-chave, e a parte textual. A parte textual, eu explodi aqui nesse segundo slide, nós esperamos uma estrutura, se não esta, bastante similar a esta, mas respeitamos o fato de que alguns trabalhos científicos, até por conta, talvez, da natureza da pesquisa que foi executada, possa sofrer a alteração de alguns desses itens. Mas, costumeiramente, se estamos falando de um trabalho científico, essa estrutura composta de introdução, referencial teórico, método e materiais, apresentação e análise dos resultados, conclusões, referências e, eventualmente, apêndices, ela é bastante comum, enquanto sugestão de tópicos a compor a estrutura de um trabalho científico. Mas, deixamos em aberto, de novo, com uma boa política de estamos de braços abertos para os trabalhos que forem submetidos, deixamos em aberto a possibilidade da adição de um item, de um tópico, diferente dos que vocês visualizam nesse slide, a compor a estrutura de algum determinado trabalho científico em especial. Bom, lá no site, vocês têm essa opção à direita, baixar modelo para submissão, e, quando você clica nesse item, você tem acesso a um download de um arquivo Microsoft Word, em formato editável, para que você possa preencher com os conteúdos do seu trabalho para enviar ao KM Brasil, e, assim, nos ajudar a construir e preservar um padrão de imagem para o nosso evento como um todo. Então, clicando aqui, você vai ter acesso ao arquivo Word, e eu só quero piscar duas telas aqui para mostrar para vocês a carinha do template de elaboração para a elaboração de trabalhos científicos. Então, tem uma primeira página, com toda uma máscara de identidade visual própria do KM Brasil 2021, nada de muito novo, você vê ali para inserir um campo quanto ao título do trabalho e quanto a características, informações dos autores. Lembrando que pode ser até seis autores a comporem a autoria de um trabalho científico. Então, é só copiar e colar, se for o caso de ter mais autores. Enfim, aqui você já indica a área temática, uma daquelas dez áreas temáticas que nós vimos há alguns slides atrás, e a sigla dela. E logo na sequência, não vou me aprofundar, eu sei que também não está muito aumentado para causar conforto de leitura a todos, mas você na segunda página já vai ter contato com alguns indicadores e informações para compor seu trabalho. Então, por exemplo, no resumo, pede-se aqui um resumo com no mínimo 300 e no máximo 450 palavras. Palavra-chave para você, palavra-chave para você eleger de três a cinco termos, para compor as palavras-chave como indexadores do seu trabalho. E aí vem o abstract, a mesma coisa, de 300 a 450 palavras em inglês. Claro, se alguém submeter um arquivo, um trabalho em inglês, é só inverter, depois proceder o resumo em português como segundo item depois do abstract em inglês. E logo abaixo, gente, não vou me estender nisso, mas vocês veem aí os itens, na verdade, tem uma terceira página lá no arquivo real do template do modelo do KN Brasil. Coloquei ela aqui, mas o que vocês enxergam aí são os tópicos daquela relação que nós indicamos como sendo a estrutura mais adequada para compor o conteúdo de um trabalho científico que seja submetido e que também ajude uma boa estrutura além do conteúdo também já, sem dúvida, impactará positivamente para a avaliação do trabalho científico. Bom, a página de submissão, quando você clica, se vocês me permitirem voltar só um pouquinho, quando você clica no botão azul, no inferior esquerdo aqui desse slide, dessa imagem, quando você clica em submeter artigo, o que você vai enxergar é esta página. Então, tem duas formas, duas modalidades de trilha científica, o trabalho científico que nós estamos conversando aqui e daqui a pouquinho o professor Fábio vai comentar brevemente sobre o prêmio SBGC de teses e dissertações. Então, esta página, ela já é uma página da plataforma Doite, nosso parceiro esse ano, da SBGC e do KM Brasil 2021, como plataforma de gestão de conteúdos do KM Brasil, não somente de trabalhos científicos, mas também de outros conteúdos. Então, você clicando aqui, você vai ter acesso ao formulário eletrônico para preenchimento de alguns campos e efetuação do upload do seu trabalho, do arquivo do seu trabalho científico. Pois bem, professor Fábio, passo a palavra para você nesse outro item relativo ao prêmio SBGC de teses e dissertações. Muito obrigado, professor Gaspar. Bom, desde o ano passado, sugerido pelo professor Gaspar, entre outros professores, uma sessão de premiação de teses e dissertações e temos, desde o ano passado, então, esse edital que fizemos umas pequenas modificações, mas basicamente os estudantes, mestres e doutores, recém-mestres e recém-doutores podem submeter aí os seus trabalhos de um modo resumido, simplificado, para esse prêmio de teses e dissertações defendidas entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021, então, nesse último ano e meio. Então, o prêmio desta edição, os prêmios serão para a melhor tese sobre o tema de gestão do conhecimento e outras três teses receberão menção honrosa. Também haverá a melhor dissertação e outras três menções honrosas, ou seja, quatro teses serão homenageadas e quatro dissertações de mestrado também serão homenageadas nesse evento. para concorrer à premiação, as teses devem obrigatoriamente atender aos critérios de elegibilidade. Primeiro, estarem registradas na plataforma LATS, do CNPq, do autor e do professor orientador, terem sido defendidas nesse prazo que eu comentei de 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021, terem sido defendidas em programas de pós-graduação reconhecidos e recomendados pela CAPES no Brasil, não terem sido submetidas para apreciação em edições anteriores do prêmio SBGC e um mesmo professor orientador poderá submeter a premiação somente em uma única tese e uma única dissertação de seus orientados. Obrigado, professor. A avaliação considerará os seguintes critérios. A originalidade do trabalho, qualidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social e o caráter inovador exigível como obrigatório somente para as teses. Caso nenhuma tese ou dissertação cumpra os critérios de avaliação estipulados, a SBGC reserva seu direito de não atribuir os prêmios indicados previamente. Para a submissão, a gente deve observar os seguintes passos. Submeter o formulário preenchido com resumo estruturado. A gente tem um formato, daqui a pouco apresentaremos para vocês. Enviar também o exemplar completo da tese ou da dissertação em formato PDF, foto do autor da tese em alta resolução, considerando a alta resolução aqui como pelo menos 300 DPIs, e um formulário preenchido com as produções vinculadas ao trabalho, sejam artigos, capítulos de livro publicados ou para publicação ou ainda quaisquer outros produtos que foram advindos da tese ou da dissertação. Caso não haja esses documentos, a gente não considerará o trabalho. Só fazendo um complemento, professor Fábio, se me permite, para não gerar falta de informação, quando vocês enxergam no item 1 romano e no item 6 romano, é ao contrário, é o mesmo arquivo, só para vocês saberem que quando você clica nesse link, você vai ter acesso ao mesmo arquivo e indicar diferentes conjuntos de informação no mesmo resumo estrutural. Obrigado. Bom, os prêmios vão consistir na entrega de certificado da SBGC ao autor, professor orientador e programa de pós-graduação das teses e dissertações premiadas. O prazo de submissão é o mesmo, 30 de junho, e a divulgação dos resultados ocorrerá durante o evento. No ano passado, foi ao final do encerramento do evento, ao final do terceiro dia do evento. O documento que a gente comentou, ele está acessível dentro desse link, desse modelo para submissão do trabalho, esse botão de baixar arquivo, que vai ter essa carinha. Pode passar, professor, por favor? Então, tem as informações que a gente comentou, que são exigidas para vocês enviarem. Pode passar. e a submissão, assim como os trabalhos científicos, elas ocorrem pela plataforma, no mesmo endereço, ao clicar em prêmio SBGC de teses e dissertações. conversa. Obrigado, professor. Obrigado, eu e todos. Bom, a gente está caminhando aqui para a finalização, né? em relação ao KM Brasil, quem já participou sabe que há uma série, há uma programação com uma série de pequenos eventos, né? Durante os dias de programação. E para nós também, da trilha científica, nós teremos sessões científicas durante os dias 14, 15 e 16 de setembro na programação. Essa programação, ela ainda não está fechada, não está validada em definitivo. Todos aqui que já participaram, né? Do esforço hercúleo de colocar um evento de pé, sabem que é um jogo de quebra-cabeças que quando você está formando uma figura, uma peça desaparece, né? É muito comum isso. E a gente tem que rever e fazer adaptações. E não é diferente para nós no KM Brasil, até por conta do crescimento experimentado por parte da SBGC em relação aos últimos eventos do KM Brasil. E a gente quer exatamente isso, que o KM Brasil cada vez mais se fortaleça e cada vez uma maior audiência, tanto em termos de quantidade, quanto em termos de diversidade de interesses, mas sempre mirando no pano de fundo gestão do conhecimento, cada vez mais o evento seja maior, com mais conteúdo, com mais atividades. Então, as sessões científicas, a programação de sessões científicas, ela deverá ser liberada dentro, em breve, o quanto possível, mas com bastante antecedência em relação à data do evento em si, lá em meados de setembro, com antecedência necessária para que todos possam visualizar, saborear as atividades da trilha acadêmica, das sessões científicas e se programar, se planejar para participar do KM Brasil 2021. E sempre fiquem de olho na página do evento, semanalmente sempre tem alguma novidade, algum conteúdo novo que é inserido e disponibilizado para toda a nossa comunidade de gestão de conhecimento no Brasil. Está bem? A gente caminha aqui para o nosso final, nosso obrigado, falo em meu nome e em nome do professor Fábio Câmara. A gente vai, aqui estão disponibilizados nossos e-mails para contatos, quaisquer, que vocês queiram, e a gente vai finalizar aqui essa parte com a gravação que está sendo feita para disponibilização a uma comunidade, uma audiência maiores e depois a gente tem outra atividade na sequência. Pois não, mas...